Silvio que devolve para Alexandre, ele chuta forte e o Sidney chega atrasado. Olha o Pelotas sempre pela esquerda, agora é o Silvio que faz boa jogada e manda a bomba, a bola subiu. Silvio de novo insistindo, chuta em cima do zagueiro Ariomar. Pablo para Silvio, ele cruza na confusão, o Agnaldo afasta, o Sidney perde o gol. No rebote, Alexandre chuta e a bola bate no braço do zagueiro. Veja o lance, tire a dúvida, foi ou não foi o pênalti para Silvio Oliveira, não foi. Mas o Pelotas mete pressão para cima do Caxias, André de cabeça, tocou por cima e já estamos na etapa final. Agora é a vez de Sidney cruzar para Silvio que bate de primeira, Agnaldo bem colocado, faz a defesa. Renatinho faz o cruzamento da direita, Luiz Carlos Gaúcho ajeita e manda a bomba, quase o primeiro. Sidney largou boa bola para Silvio, ele cruza e o zagueirão tirou, afastou o perigo. Acompanhe, que grande jogada individual de Renatinho, ele passa de viagem por meio time do Caxias e larga para Sidney que chuta, Agnaldo afasta e no rebote. Silvio, o matador não perdoa, a fuzila toca para o fundo do gol, Silvio, o nome da fera, Pelotas 1, Caxias 0 e jogada do Renatinho. E o Pelotas queria o segundo, Renatinho a fera do jogo, faz grande jogada, larga para Sidney que devolve para o chute forte do Silvio. O Alexandre chegou um pouquinho atrasado, hein? E o Doura também arrisca, bola bate na defesa e quase complica a vida de Agnaldo. Na cobrança de escanteio, o zagueirão Pablo mete a cabeça e Agnaldo brilha na defesa. O Caxias chegou lá de vez em quando, quando chegou o André quase que complica, mas o Leonetti estava ali para afastar o perigo. Acompanhe a jogada de Gilmar pela esquerda, ele faz o cruzamento e um toquezinho sutil do Alexandre, a bola explodiu no travessão. Veja de novo, vale a pena ver, Alexandre, que categoria. E o Sidney perdeu no rebote a chance e o jogo terminou assim na boca do...